Hora de ir para o interior de São Paulo, um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou mais de 20 mortes e deixou outras dezenas de feridos na manhã de hoje. A batida aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Itacoarituba, na região de Avaré. A gente conversa agora com o médico responsável pelo atendimento de cinco vítimas em estado grave, doutor Gabriel Ortega, da Santa Casa de Itacoarituba. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. É um prazer estar falando com vocês. Uma pena que num contexto tão complicado para a gente. Doutor, de acordo com a polícia militar, então, de 22 a 25 pessoas morreram no acidente. O ônibus levava funcionários de uma empresa textil para o trabalho. As informações que a gente tem até agora é de 15 pessoas já foram levadas ao hospital e outras tentam ser resgatadas das ferragens. O senhor tem alguma atualização em tempo real que a gente consegue destacar por aí? Bom, aqui no nosso serviço nós recebemos seis vítimas. Duas, infelizmente, já chegaram em óbito. Três delas estão em estado grave internada aqui na UTI e uma delas está internada na nossa enfermaria com apenas escoriações. Essas vítimas que estão internadas aqui em estado grave ainda não têm identificação, então a gente ainda não conseguiu conversar com familiares nem nada. Mas, por enquanto, elas estão aqui conosco aguardando remoção para um serviço que tem uma complexidade maior porque elas estão precisando de algum recurso que a gente ainda não tem aqui. Exatamente sobre isso, minha próxima pergunta. Todas as vítimas foram encaminhadas para este hospital. O senhor relatou que elas estão sendo encaminhadas para outros hospitais por conta de recursos que vocês não tenham aí. Quais são os tipos de ferimentos que você pode nos apontar que essas pessoas estão chegando até vocês? Absolutamente todos os pacientes que chegaram aqui que estavam graves ou que foram a óbito, já chegaram aqui em óbito, tiveram traumatismo cranioencefálico grave. O único paciente que não teve traumatismo cranioencefálico é esse que teve apenas escoriações e está lá na enfermaria. Então, o recurso que a gente precisa agora é um suporte intensivo voltado para essa parte neurológica. Por isso que nós estamos nos mobilizando aqui com os hospitais da região para realocar esses pacientes. E quais medidas o hospital está tomando ao receber essa quantidade de feridos? E os acompanhantes também das vítimas desse triste acidente, elas estão sendo autorizadas a verem ou saberem da condição de seus parentes, por conta até mesmo da situação da Covid-19? Como que está por aí? Bom, em relação à Covid-19, a gente não tem atualmente nenhum paciente internado aqui. Essa UTI foi montada a princípio para atender os pacientes da Covid-19, mas graças a Deus todos os nossos leitos estavam disponíveis. Em relação às famílias, os nossos pacientes ainda não têm identificação, então a gente não sabe de que cidade eles são, a gente não tem muitas informações para dar. Algumas pessoas vieram até aqui para tentar fazer algum tipo de reconhecimento, reconhecimento, não foram reconhecidos e então a dúvida permanece. Mas aqui o nosso atendimento está fluindo normalmente, quem direciona os pacientes é uma central de regulação. Aqui do hospital a gente não tem controle sobre a regulação, a gente apenas sinaliza quantos leitos a gente tem disponível e qual é o recurso que a gente tem e a gente está aí para atender o que precisar. Doutor, as causas do acidente ainda não estão muito claras, o senhor tem alguma atualização que possa compartilhar conosco, já que o senhor está aí em loco no local, na região, recebendo essas pessoas, ouvindo o que elas comentam. O senhor sabe as causas do acidente até o momento, do que chega aí para vocês no hospital? Bom, as informações que eu tenho são basicamente as que vocês também têm, que foram relatadas por nós, pela equipe do SAMU. Como os pacientes que a gente recebeu aqui estavam em estado gravíssimo, aqui dentro da UTI a gente não teve oportunidade de conversar com ninguém, mas o que a gente sabe é que foi um acidente frontal entre um ônibus e um caminhão, com aproximadamente 20, 25 vítimas fatais já no local. Então, infelizmente, eu não tenho muitas informações a respeito disso. Está ótimo, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente. Nós estaremos acompanhando ao longo da programação esse acidente e toda a repercussão. Nós conversamos com o doutor Gabriel Ortega, da Santa Casa de Taquiarituba. Perdão. Perdão. Perdão.